Galera, quer ajudar o canal? Link na descrição do vídeo, dá uma corredinha lá, compre no Rei dos Coins e dá aquela fortalecida no canal, valeu, fica com o vídeo. Fala galera, beleza? Fica aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vim pedir ajuda da galera do Onix, quem puder estar dando aquela força, aquela moral aí, a gente vai precisar de ajuda de todos que puderem estar ajudando. Por que que eu tô pedindo essa ajuda, tá? Ontem na live, a gente fez meio que uma saga de conseguir pegar todos os itens com todas as armas de todos os levels. A gente conseguiu meio que farmar muito, craftar muita arma, algumas foram muito difíceis, outras a galera acabou doando. O pessoal doou muito minério, muito fragmento. Muito obrigado a todo mundo que participou da live ontem, deu aquele apoio, deu aquela força em relação até a itens. Galera, eu vou pedir muita ajuda de vocês pra poderem me ajudarem a fazer todas as armas mais oito. Pô Fê, pra que você vai fazer todas as armas mais oito? Galera, esse é um conteúdo que a gente tá fazendo pra poder trazer pra wiki. A wiki ela não vem do nada, tá ligado? A wiki ela precisa de ajuda também. Então, a gente conseguiu a meta aí de fazer, ele tá quase finalizando já, todos os bestiários. Agora o Flapcão aí pediu ajuda pra poder deixar todas as armas mais oito, pra poder saber quais são os itens que você utiliza pra fazer essas armas, pra fazer as melhorias dessas armas. Eu vou até abrir a wiki aqui dele pra vocês entenderem, ele já pegou algumas, a base de todas, né? Todas não, algumas, do nível um, pra saber o que que faz pra deixar a arma mais um, entendeu? Então, do mais um pro mais dois, assim a gente vai precisar de ajuda, porque a gente vai precisar de muita pedra de polimento, vamos precisar de muitos itens. A gente depois vai fazer uma lista dos itens que a gente vai precisar, pra galera poder tá ajudando aí, contribuindo. Outra coisa que eu quero pedir também, galera, eu sei que muita gente faz muita arma dos 150 e do 250. Atualmente a gente tem essas armas aqui, né? Vocês podem ver aqui no cantinho. Essas armas que a gente tem dos 150 e dos 250. Eu tô correndo pra fazer ainda mais algumas armas dos 150, tanto daquelas que são 150 nível inferior e 150 as melhores que a pessoa utiliza mais. Então, quem tiver as arminhas aí disponível, que poder trazendo aquela ajuda, cara, vai ser muito... vai dar um help, tá ligado? Porque eu, cara, eu gastei nessa brincadeira toda aí, fazendo, farmando, até mesmo até comprando com pessoas os itens. Chegou, mano, sei lá, eu devia ter gastado uns 2, 3kk, até mais, até mais. De fragmento, eu fiz um cálculo aqui, as armas que faltam. Então, todos esses espaços são dos 150 a menor, tá? Então, 2, 4, 6, 8, 10. 10 armas inferiores. Essas armas dos 150 inferiores são 30 fragmentos 6. 300 fragmentos 6, cara. O que eu tinha de fragmento 6, eu consegui fazer as armas dos 125 e algumas dos 150. Dá pra fazer mais duas dos 150 a menor, aí já era, acaba os fragmentos 6 que eu tive. Que eu tinha do tempo todo que eu consegui jogar, sem contar que o Sharp também me ajudou com muito Frag 6. E o Underkick também me ajudou com o Frag 6. Então, cara, todos os Frag 6 zerou, tá ligado? Eu realmente já não tenho mais Frag 6. Pra conseguir essas outras armas, vai ser complicado. E das 150 acima, né? Que a pessoa utiliza mais, que faz um monte. É 35 Frag 6 pra cada arma, tá ligado? Aí é do 250 a mesma coisa. Se alguém tiver disponível, que puder tá dando aquela força pra ajudar, a gente vai tentar fazer, deixar realmente todas as armas mais 8. Pra ter na Wiki informação. A gente não consegue, né? A step do jogo não dá informação pra gente. Então, a gente tem que ir atrás dessa informação. E saber quais são os itens que utiliza. Quais são a quantidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui na Wiki pra vocês entenderem. Isso daqui vai dar uma ajuda imensa. Porque muita gente que começa o jogo, até vocês mesmos que jogam atualmente, jogam há muito tempo. Provavelmente vocês não sabem quais itens utiliza pra melhoria de cada arma. Então, simplesmente vocês acabam vendendo esse item como se fosse um item comum. Ou até mesmo jogando no chão. Que eu vejo muita gente jogando item no chão. Que é muito item, ainda que a pessoa utiliza pra melhoria de arma. Então, você poderia simplesmente, em vez de jogar no chão, juntar e vender no marketing. Seria utilizado até por uma pessoa que acaba não melhorando a arma dela. Por não saber onde dropa esse item. Ou por não ver nada no marketing. Então, a pessoa simplesmente passa o nível. A gente poderia ver mais armas desses, né? Essas armas do... Tá em ordem aqui, ó. Arma do 10. Arma do 30. Arma do 50. Arma do 70. 95. 125. E aí, falta 150. A inferior, a maior. E a de 250. Ainda a gente tá correndo atrás. Mas quem puder tá dando aquela força aí, ajudando aí. Comenta aí, deixa nos comentários se você puder tá ajudando. Até porque, se alguém for querer doar a mesma arma que você, já fica ciente aí que já foi doada, tá? Então, comenta aí embaixo se você puder tá dando essa força, tá? Em relação aos itens, a gente ainda vai fazer uma tabela. Provavelmente, a gente vai colocar num docs. No docs do Google. Pra vocês poderem saber os itens que a gente vai tá precisando. Caso vocês tenham aí disponível pra poder ajudar, contribuir. A gente vai... Vai ser de muita ajuda. Bom, galera. Chegamos aqui no site, né? Vocês podem ver o corpo elétrico da formiga azul. Custa o valor dela, normal, né? Padrão. E aqui abaixo vocês conseguem ver a besta, né? Você pode fazer a besta do 30, utilizando 9 corpos dela. E você também pode utilizar, pra melhoria da arma, do 30, né? 3 corpos delas, tá? Então, você pode fazer essa parte. Aí você vem aqui, ó. O bico de cocatriz. O bico de cocatriz, você pode utilizar ela pra melhoria da arma mais 1. Você utiliza 4. Pra no meio 2, você utiliza 6. Então, isso aqui é pra ter uma informação melhor sobre... A criatura sobre o item que você utiliza. Isso vai ajudar muito, tá vendo? O joia obscura. Ela custa um valor no NPC. Você pode utilizar 15 pra fazer essa arma aqui. Se eu não me engano, essa arma aqui já deu 50. Deixa eu ver. 50 já. Isso mesmo. Arma de 50. E provavelmente você utiliza pra melhoria da arma de 50 de fogo. Tá vendo? Então, ela é utilizada mais de uma coisa. Ela pode fazer uma orb e melhoria de outra arma. Então, isso... Cara, tem muito item. Tá vendo, ó. Tem a resistente. Ela pode ser utilizada pra fazer a arma do 10 de bárbaro. Tá vendo, ó. Então, galera. A gente pede muita ajuda de vocês. Essa missão aqui é uma missão muito demorada. Vocês vão me ver muito na live agora. Correndo atrás desses itens. Farmando itens. Fechando... Já vai meio que fechar o bestiário. Vai casar junto, né? Vai fechar o bestiário. E vamos correr atrás dos itens. Pra poder fazer melhor isso. Pra vocês terem uma ideia. Essas dois Faberag aqui. Eram Faberag lotados de fragmentos. Se eu abrir agora, vocês vão entender. Tá ligado? Era tudo. Tudo isso aqui era... Tá vendo essa lista aqui? Era tudo Frag 4. Aqui era tudo 3, 2. Tá vendo, ó. Tudo Frag 2. Frag 1. Então, tipo... A gente gastou muito. Aqui, fio, ó. Aqui que deu um 2. Aqui, ó. Esses três estilheiros aqui, ó. Era Frag 6. Aqui era tudo Frag 5. Pra vocês verem como que tá, ó. Tá vendo? Então, galera. Eu realmente vou pedir muita ajuda de vocês pra essa saga, velho. Pra essa missão de a gente conseguir fazer. Tá ligado? Esses itens aqui... Eu não vou vender. Ele vai ficar numa casa. A gente vai vir depois numa casa pra poder adicionar todas essas armas. E vocês saberem que vocês ajudaram... A deixar essas armas sendo mais úteis. Porque vai dar um trabalho, viu, galera. Vai ser... Isso aqui já era uma meta minha de fazer. O Cleptão, ele só... Só falou... Bora, Fê. Bora fazer que o... O bestiário já tá quase pronto. Só vai faltar os mini-boss lá. E... Daqui a pouco a gente finaliza. Provavelmente a gente vai acabar finalizando os mini-boss. A gente vai finalizar todo o bestiário completo. E ainda vai demorar pra fechar a arma mais oito. Eu rezo muito pra que a gente consiga ter muita sorte de fazer muitas armas mais oito assim, ó. O problema maior vai ser martelinho, galera. Eu não sei se vai rolar. Provavelmente que martelinho não vai ter como. Ou pode ser que uma hora ou outra vire e usar o martelo. Mas vai ser muito trampo. Vai ser muito trabalhoso. Eu já tava até falando com o pessoal. Que é amigo meu mesmo. Que se tiver... Makerzinha, já começa a fazer diária nessas makers. Que a gente vai precisar desses martelinhos level 30 aí. E é isso, galera. Eu peço realmente a ajuda de todos. Quem puder tratar dessa força aí. Quem puder ter arma. E eu sei que tem uma galerinha que tem as arminhas do 150 aí. Tanto a melhor quanto a mais forte aí. Quanto a mais fraca. Se vocês também tiverem arma do 250 que puder estar doando. Agradeço. Se caso a gente receber mais de uma no... 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 Correio. Eu vou devolver. Porque não tem... O intuito desse... Dessa doação que vocês estão me ajudando. É pra realmente a gente ter uma arma de cada. É... Pra poder fazer. É... E tá sendo muito difícil em relação a item, galera. É... Item vai ser o mais importante. O mais difícil de farmar. Eu não tenho muito tempo pra fazer isso. É... Eu vou determinar o máximo de tempo agora das lives pra correr atrás de item. Que vai ser muita coisa. Também vou casar com os itens com itens de... Né... Né... De... De boss... Miniboss. De área e tudo mais de... De... Itens de... De bestiário. Então... Vou tentar fazer o máximo. Trazer o conteúdo mais... Mais divertido pra vocês. Mas agora a meta nossa é pegar todos os... Todos os itens e deixar todas essas armas aqui mais oito, velho. Vai dar um trampo, mas... É isso. Vai virar uma saga, né? Vai virar uma saga de... Conteúdo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo que me escutou aí. Quem puder tá dando aquela força. Fecha o coração. Muito obrigado também, né? E agradecendo logo aqui. Muito obrigado a todo mundo que deu a moralzão. Morazão. Morazinha não. Morazão na live. A galera fortaleceu. O pessoal viu que realmente é um conteúdo que... Vai ajudar muita gente que tá começando. E também ajudar vocês mesmo. A saber itens que... Pô, podia tá vendendo no marketing. Em vez de jogando direto no NPC. Poderia tá ganhando um pouco mais do que ganharia vendendo no NPC. E isso aí vai mexer muito mais no mercado do jogo, né? Que o pessoal vai falar. Putz, senhora, mano. Marketing agora tá com sei lá quantas mil... Linha de... De... Itens no marketing, entendeu? Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo a todo mundo que me escutou aí. Todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero que o pessoal tenha ouvido o vídeo todo. É difícil. Às vezes a gente faz muito vídeo aí. Mas poucas pessoas assistem todo o vídeo. Isso é comum. Isso acontece. Mas agradeço demais a todo mundo. Obrigado. Mesmo. E... Essa é a ajuda que eu tô pedindo, galera. Quem puder me ajudar nessa parte aí. Lembrando que a gente tá fazendo isso no Onix. Tá? Pra poder ter conteúdo pra todos os servidores. E futuros servidores aí. Pra galera que for começar nos novos servidores. Já saber um pouco mais aí desse conteúdo. Beleza? Então é isso. Valeu. E... Bora farmar. Obrigado.